Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é Elielma Souza, criadora do canal da Edi Crochê da Elielma. Hoje, pessoal, na nossa videoaula, eu trago pra vocês o passo a passo dessa flor catavento modificada. Uma ótima opção pra você estar colocando aí, ó, como aplicação nos seus trabalhos, porque ela é uma peça muito fácil, rápida e muito econômica. Essa versão desses galinhas aqui, ó, fica muito econômico. Você pode estar fazendo tanto esses galinhas ou até mesmo as folhas pra você estar aplicando aqui junto com essa flor. Ela é uma flor, pessoal, que fica muito baixa, então, ela fica ótima pra aplicação. E você também pode estar fazendo ela, pessoal, como um square pra você estar começando aí a base dos seus tapetes. Você pode estar confeccionando ela também no barbante, tanto na ordem 6, como na ordem 4. Então, fica a seu critério os materiais que você possa estar utilizando pra estar fazendo essa lindeza. Vamos para a lista de materiais que utilizamos pra confeccionar essa belezura. Para trabalhar a minha flor, pessoal, eu utilizei aqui a dona, a numeração 7136, a cor dessa linha. Eu utilizei também aqui, ó, pra fazer o galhinho, a numeração 9413, da dona também. Trabalhei toda a minha flor com agulha de número 3,5 milímetro, utilizei uma tesoura para o arremate e uma pérola para aplicação. Fica a seu critério tamanho da sua pérola, porque vai de gosto. Às vezes, você gosta dela com destaque maior, coloca uma pérola maior. Agora, quer ela mais delicada, coloca uma pérola menor. Então, pessoal, essa será a nossa videoaula. Espero que vocês não se importem. Estou gripada, estou um pouco rouca. Minha voz está um pouco diferente. Mas, mesmo assim, eu quis trazer a videoaula dessa semana pra vocês. Você que ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, pessoal, no nosso canal. Ativar o sininho de todas as notificações, pra que assim que eu publicar um vídeo, você não venha perdendo nada. Que você possa estar deixando joinha pra estar nos ajudando, um comentário, se tiver alguma dúvida que estarei te ajudando. Então, vamos para o nosso videoaula de hoje. Para dar início à minha flor catavento modificada, vou estar começando com o anel mágico. Então, vou estar passando aqui essa linha, segurando. Vou passar a minha agulha aqui por dentro, puxar essa laçada. E vou fazer aqui uma correntinha pra estar prendendo o meu anel mágico. Dessa maneira. Agora, eu vou estar subindo aqui, ó, mais duas correntinhas pra que valha o meu primeiro ponto alto. Vou laçar e aqui dentro vou colocar mais três pontos altos. Olha, dessa maneira, contando com as nossas três correntinhas e mais os três pontos altos que fizemos, ficamos aqui com quatro pontos altos. Vou subir aqui, ó, três correntinhas, que é o que vale o meu primeiro ponto alto. Vou laçar e virar o meu trabalho. Em cima desse próximo ponto alto, vou colocar nele um ponto alto. Já tenho aqui contando com as minhas correntinhas, dois pontos altos. Vou laçar em cima do próximo ponto alto, vou colocar nele um ponto alto. Vou laçar e em cima aqui, ó, dessas três correntinhas, vou vir na primeira correntinha aqui e vou colocar nele um ponto alto. Dessa maneira, ficamos com quatro pontos altos sobrepostos em cima dos quatro da carreira anterior. Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar o meu trabalho, olha, dessa maneira. Vou laçar e vou vir dentro do anel mágico e vou fazer quatro pontos altos pra gente já estar começando a próxima pétala. Aqui já finalizamos uma pétala da nossa flor. Então, vamos subir aqui, ó, vamos colocar dentro quatro pontos altos. Então, aqui o meu segundo. Aqui o terceiro. E o quarto ponto alto. Vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos laçar, virar o nosso trabalho e vamos colocar ponto alto em cima dos pontos altos de base que temos aqui na carreira anterior, ficando com quatro pontos altos. Olha, dessa maneira estamos ficando. Vamos novamente, deixa eu puxar meu barbante aqui, ó. Fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos laçar, virar o nosso trabalho e voltar dentro do anel mágico pra gente fazer outra pétala. Olha, já temos aqui duas pétalas finalizadas. Vou fazer novamente mais um com vocês, ó. Vamos voltar dentro do anel mágico e fazer quatro pontos altos. Então, aqui um. Dois. Três. E quatro. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos virar e colocar ponto em cima de ponto. Ficando com quatro pontos altos aqui em cima. Um. Contando com a correntinha, dois. Aqui o terceiro. E aqui o nosso quarto ponto alto. Olha, dessa maneira estamos ficando. Vamos fazer quatro correntinhas. Olha, uma, duas, três, quatro. Vamos virar o nosso trabalho, laçar a nossa linha e vir dentro do anel mágico pra gente colocar outro ponto alto pra dar início a outra pétala. Olha, assim estamos ficando, ó. Já temos aqui uma, duas, três pétalas. Estamos dando início a nossa quarta pétala. Vamos precisar pra gente fazer a nossa flor um total de oito pétalas. Então, vou estar fazendo aqui pra completar as minhas oito pétalas. E volto pra gente dar sequência. Terminei de fazer aqui minhas oito pétalas. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalas. Agora, que a gente fez aqui a nossa oito pétalas, nós fizemos aqui as nossas quatro correntinhas. Agora, a gente não vai vir dentro do nosso círculo aqui pra gente prender com ponto alto. A gente vai vir aqui, ó. Lembra que aqui, ó, pra gente começar o nosso primeiro ponto alto aqui de baixo, a gente fez uma correntinha pra prender o nosso anel mágico. Depois, fizemos mais duas correntinhas. Então, ficamos aqui no começo com três correntinhas. Vamos vincar contando de baixo pra cima na nossa terceira correntinha. Vamos introduzir a nossa agulha, ó. E vamos prender aqui com ponto baixíssimo. A gente prendeu agora as nossas quatro correntinhas aqui no pezinho da nossa primeira ponto alto aqui no começo do primeiro ponto alto da nossa primeira pétala. Vamos vincar, ó. Subimos aqui três correntinhas pra começar, né, os nossos pontos sobre ponto. Então, vamos vincar na primeira correntinha do primeiro ponto, né, vamos fazer aqui um ponto baixo. Na nossa segunda correntinha, novamente, um ponto baixíssimo. Perdão, não é ponto baixo, é baixíssimo. Vamos vincar, ó, no topo e fazer um ponto baixíssimo. E vamos entrar pra dentro aqui, ó, da argolinha onde temos as quatro correntinhas. Vamos prender aqui com ponto baixo. Dessa maneira. Agora, vamos vincar, ó. Onde temos aqui o fio do nosso anel mágico, vamos puxar fechando o miolinho da nossa flor. Pode fechar bastante. Dessa maneira. Dessa maneira. Depois, vocês podem puxar mais. E vamos colocar uma pérola que também vai preencher todo esse espacinho. Agora, a gente já prendeu com ponto baixo aqui, ó. Nessas quatro correntinhas. Aqui atrás, nós temos, ó. Para cada pétala, nós temos quatro correntinhas atrás que a gente prendeu. Olha, dessa maneira. Então, dentro, já prendemos com ponto baixo. Vamos subir aqui uma correntinha. Vamos laçar. E vou fazer aqui dentro, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Colocar seis pontos altos. Depois de a gente fazer aqui seis pontos altos, vamos fazer uma correntinha. Vamos vim cá dentro, ó, desse espacinho, aonde fizemos os pontos altos, colocar um ponto baixo. Dessa maneira, finalizamos uma pétala aqui. Vamos vim pra próximo espacinho de quatro correntinhas que temos aqui, vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Vamos laçar e vamos colocar seis pontos altos aqui dentro. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vamos fazer uma correntinha. Vamos voltar nesse mesmo lugar e fazer um ponto baixo, prendendo a nossa pétala. Dessa maneira, já estamos na segunda pétala. Vamos passar pra dentro do próximo espacinho de quatro correntinhas, fazendo um ponto baixo. Uma correntinha. E vamos repetir seis pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar. Vamos fazer dentro de todas correntinhas que temos aqui, argolinha de quatro correntinhas. Vamos ficar num total de oito pétalas também. Já tenho aqui duas prontas. Vou percorrer em cada espacinho que eu tenho aqui, ó, de quatro correntinhas, colocando um ponto baixo, uma correntinha, seis pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Vou estar fazendo todos os meus e já volto. Percorri aqui fazendo as minhas pétalas, olha, terminei de fazer aqui os meus seis pontos altos, fiz uma correntinha. Vou voltar no espaço e vou colocar aqui um ponto baixo. Agora, pra gente dar início, a próxima volta, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar, vamos passar aqui por dentro do nosso primeiro ponto baixo da próxima pétala. Olha, deixa eu explicar pra vocês, ó. Aqui, na próxima pétala, a gente tem um ponto baixo, uma correntinha e seis pontos altos. Então, vamos vir por trás dela, ó, passar por dentro desse ponto baixo, dessa maneira. Vamos passar aqui por dentro, ó, pegar a nossa linha, voltar, puxando, olha, passando por dentro do ponto baixo. Dessa maneira, e prendemos e trazemos aqui pra trás. Vamos fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos vir no nosso próximo pétala, no primeiro ponto baixo, introduzindo a agulha por trás, olha. Vamos descer aqui, pegar a nossa linha, dentro do ponto baixo, fechando com um ponto baixíssimo aqui atrás, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No nosso próximo ponto baixo, vamos introduzir a nossa agulha de trás pra frente, pegar a linha, ó, voltar aqui, olha. Por dentro do nosso ponto baixo, fechando com um baixíssimo. Olha, novamente, vou fazer mais um, dois, três, quatro correntinhas. Vou vir no meu primeiro ponto baixo da próxima pétala, introduzindo a agulha de trás pra frente, olha. Você pode segurar assim pra ficar mais fácil, olha. Puxo e passo aqui por dentro, olha. Vou estar fazendo por todas as minhas pétalas, ficando num total, novamente, de oito argolinhas de quatro correntinhas aqui atrás. Depois de percorrer aqui por trás, fazendo as minhas oito argolinhas de quatro correntinhas, cheguei aqui no final. Fiz as minhas quatro correntinhas, e aqui, ó, aonde fizemos a nossa primeira correntinha aqui da nossa argolinha. Vamos introduzir a nossa agulha, puxar e fechar com ponto baixíssimo, dessa maneira. Vou fazer mais uma correntinha, porque vou estar cortando aqui agora a minha linha. Olha, assim está ficando a nossa florzinha. Ela fica tão delicado. Estou fazendo aqui na dona, e ela está pequenininha, mas pra você, se você quiser fazer ela no barbante, pra ela ficar um pouco maior, também ela fica muito delicada. Olha, aqui por trás, a nossa florzinha, como está ficando. Vou estar vindo aqui agora, ó, com a minha linha na cor verde. E vou fazer uma laçadinha pra gente estar prendendo a minha linha. Na minha agulha, ó. Dessa maneira. Vamos vir em qualquer uma dessas argolinhas que temos aqui de quatro correntinhas, vamos prender com ponto baixo. Dessa maneira. Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou voltar nesse mesmo espacinho, prender com ponto baixo. Vou fazer agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou voltar no mesmo espacinho, prender com ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. No mesmo espacinho, vamos prender mais um ponto baixo. Então, ficamos com esse formato de folhinha pra ficar um detalhe aqui, olha, na nossa florzinha. Dessa maneira. Olha aqui por trás, pra vocês verem, ó. Dessa maneira, ficamos com esse galinha aqui atrás, ó. Vamos vir agora, ó, pro nosso próximo espacinho que temos aqui, ó, de quatro correntinhas. Vamos prender com ponto baixo. Dessa maneira. Vamos subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou voltar aqui dentro, prender com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou voltar no mesmo espacinho, prender com ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou voltar no mesmo espacinho e prender novamente com ponto baixo. Olha, já ficamos com o nosso próximo espacinho aqui, com nossas folhinhas, nossos galinhas dentro dele. Olha o jeito que vai ficando, pessoal. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, olha. Vai ficando dessa maneira. Vou estar fazendo dessa forma por todas as minhas argolinhas de quatro correntinhas que eu tenho aqui atrás. Ficando num total de oito grupinhos de cinco correntinhas, um ponto baixo, oito correntinhas, um ponto baixo e mais cinco correntinhas. Vou percorrer todos os meus espacinhos e volto com a minha peça finalizada pra mostrar pra vocês como que ficou. Agora, a gente vai vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto baixo que começamos e vamos fazer um ponto baixíssimo e já vamos cortar a nossa linha. Vou fazer mais uma correntinha pra ficar seguro e já podemos cortar aqui o nosso fio. Olha, eu vou estar agora, pessoal, colocando aqui uma pérola no meio da minha flor e vou voltar com ela toda arrematada, esses fios, pra mostrar pra vocês como que ficou. Finalizei aqui, coloquei a minha pérola e assim ficou a minha flor, pessoal. Olha atrás como ela fica delicada, muito bonita. Ela serve pra você fazer aplicação. Tem como você também fazer ela pra fazer o square pra você começar também no barbante número seis. Você fazer ela pra estar começando também o seu tapete. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo pra vocês, pra vocês verem. Se você não conseguir fazer, vocês podem estar deixando no comentário que estarei trazendo o square dessa flor catavento modificada pra você estar começando na base do seu tapete. Dessa maneira, ficou a nossa florzinha catavento modificada de hoje, pessoal. Espero que você tenha gostado. Você que chegou aqui até o final, posso estar deixando joinha pra estar avaliando o nosso trabalho. Se tiver alguma dúvida, posso estar deixando no comentário que estarei te ajudando. Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima videoaula. Fica todos com Deus.